Ser smart, ser inteligente, hoje está à frente de todo e qualquer negócio. Na área de escritórios, isso já está acontecendo? Olha, já começa a acontecer, principalmente com grandes corporações globais, que em outros países, por exemplo, estão acostumados a otimizar o espaço e utilizar o espaço smart, ou seja, o escritório, com muita interatividade. Ou seja, o seu escritório passa a ser inteligente, passa a ter uma interação com você, reconhece você através de diversos dispositivos que têm a ver com a internet ou a inteligência das coisas. Então, você tem um conceito, uma junção de um escritório que vai desde a sua arquitetura, móveis modernos, posicionamento diferenciado, um ambiente totalmente propício justamente para a produtividade de trabalho, ferramentas de videoconferência, ferramentas de colaboração, que inclui a videoconferência, que inclui chat corporativo, inclui, por exemplo, toda e qualquer troca de conteúdo, e com a automação, que você, a partir de você acessar esse escritório, o escritório interage com você e já te reconhece com alguns dispositivos, desde ele reconhecer o seu smartphone que está no seu bolso, o seu crachá, ou até mesmo uma impressão digital, ele sabe quem você é, sabe as suas preferências. Você vai entrar em uma sala de reuniões e ele exatamente, ele vem, ele fecha as cortinas como você gostaria que tivesse, ele regula o ar-condicionado na temperatura que você quer, regula já todos os outros aparelhos que possam interagir com você. Como é que acontece a integração entre o smart office, o escritório inteligente, e o home office, como é possível integrar? Porque, às vezes, no home office, aquele funcionário não tem a banda, a banda larga necessária para poder ter o mesmo serviço que tem em casa. Como é que você integra? Então, a tecnologia hoje tem caminhado justamente para permitir que justamente essa banda, essa necessidade de transmissão de banda, seja menor, e ainda dentro dos conceitos de segurança. Então, o objetivo vai ser sempre fazer com que você mesmo remoto, você tenha a mesma experiência que você estivesse presente. Então, até mesmo, tudo isso influencia você montar um ambiente na sua casa, ou um ambiente do escritório, que até o som seja trabalhado. Ou seja, o som é fundamental. A iluminação, a distribuição, a tecnologia de transmissão de dados. Então, tudo isso hoje, os grandes fabricantes que estão hoje no nosso mercado têm desenvolvido produtos que atendam a esses requisitos. Como é que está o mercado de escritórios inteligentes no Brasil? O Brasil começa, inclusive, a entrar numa fase muito boa. Aliás, nós temos percebido que, apesar dessa crise, várias empresas aproveitaram esse momento para justamente se reposicionar no mercado. Então, nós temos aí vários escritórios, como eu disse a você, com esse tipo de inteligência e interatividade. Fora do Brasil, isso já é muito comum. Existem até franquias de escritórios inteligentes. No Brasil, esse conceito está começando. Mas é muito bom, porque estamos aqui, como no mercado ávido, estamos pegando o melhor da tecnologia disponível no mundo. Usar as ferramentas gratuitas das OTTs significa ser smart? Eu diria que não, porque quando você tem uma preocupação com segurança de informação, de conteúdo, você tem que contar com uma tecnologia mais robusta. Então, essas outras tecnologias, ferramentas de OTTs, não fornecem esse tipo de segurança. Como é que você está avaliando esse final de 2016 e qual é a tua expectativa para 2017? Nós somos muito otimistas, porque nós vimos agora que, no final de 2016, 2015 para 2016, muitas empresas fizeram a sua lição de casa, aproveitaram esse momento para avaliar seus custos, avaliar sua produtividade. Então, nós estamos enxergando aí alguns indicativos da economia que já mostram uma recuperação da economia. Então, nós temos uma grande aposta no mercado para o ano de 2017, como sendo uma grande retomada do crescimento da nossa indústria, do crescimento do nosso mercado. do crescimento do nosso mercado. Obrigado. Obrigado.